Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de dar um gostei e envia esse vídeo, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas possível. Meu querido, é um vídeo sobre a Palavra de Deus. Muitas pessoas quando recebem um vídeo de piadas, um vídeo de palhaçadas, as pessoas compartilham numa velocidade relâmpago. Mas quando se trata de vídeo da Palavra de Deus, às vezes nem mesmo os próprios crentes compartilham. Mas eu espero que você não seja um desses agora. Eu espero que você seja uma pessoa que gosta de divulgar a Palavra de Deus. Sendo assim, meu amigo, divulga, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Vamos ler hoje o Salmo 119 e o versículo é o 115. Salmo 119 A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram laços. Contudo não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre. Pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim. Então ele se inclinou. Ele entregou o coração dele para guardar os estatutos de Deus até o fim. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meu querido, se nós queremos ter luz na nossa vida, no nosso caminho, de onde nós devemos caminhar, por onde nós deveremos andar, nós precisamos estar com a Palavra de Deus dia após dia na nossa mão, na nossa mente, no nosso coração. Moisés, ele disse ao povo, a Palavra de Deus não está além do mar para vocês dizerem quem irá buscar para nós. Não estar nos céus para vocês não terem a desculpa de dizer quem irá até o céu buscar para nós a Palavra. A Palavra está na vossa boca, no vosso coração. Então, meu querido, você precisa ter essa palavra na sua boca, na sua mente, no seu coração, para que você possa tê-la como luz. Para que ela possa clarear a sua vida. Para que ela possa clarear os teus caminhos. Para você ter um caminho de luz. Para você ter um caminho de claridade, você tem que ter a Palavra de Deus. Se você andar no conselho dos ímpios, Davi disse em Salmo 1º que ele não assentava, não andava no conselho dos ímpios e nem se assentava na roda dos escarnecedores. Justamente por isso, porque ele tinha a Palavra de Deus como a principal, a primordial na sua vida. Quando ele queria tomar algum tipo de ação, algum tipo de atitude no seu reino, ele consultava a Deus. Ele consultava a Palavra de Deus para ver se aquilo que ele iria fazer estava de acordo com a pessoa de Deus. Se estavam de acordo também com o seu reino. Se a atitude que ele estava para tomar naquele dia, naquela semana, era coerente com o que ele acreditava que era na Palavra de Deus. Tá ok? Esta é a sua Palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma Palavra da Bíblia. Um abraço a você.